Horário eleitoral do PDO, partido do Odemar, com a palavra o excelentíssimo senhor Odemar Gogo. Povo brasileiro, os pessoal andam dizendo por aí que eu sou corrupto, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, gente, tá aqui ó, a minha declaração de imposto de renda do ano passado. Pra vocês verem, eu tô na política há 20 anos e olha só, zero de patrimônio. Pô, nada no meu nome, gente. Aí ó, a casa que eu moro tá no nome do amigo, o carro que eu tenho tá no nome do amigo, a fazenda que eu tenho em Goiás também tá no nome do amigo. Por isso que eu falo, gente, a amizade é a coisa mais importante do ser humano, pô. Porque mandato, gente, mandato vem, mandato vai, sujeito um dia tá eleito, outro dia tá na cadeia. Mas amizade não, né, gente? Amizade com o dono de empreiteira, com o banqueiro, com o fazendeiro. Essas amizades, gente, são as amizades que ficam. E digo mais, ó, o político que nunca teve um bom amigo que atire a primeira laranja. Quero ver. É o Odemar, Odemar pra presidente. Acorda a minha gente, tá na hora de votar. Nessas eleições, vote nos candidatos do PDO, partido do Odemar. Odemar, Odemar. Fúvio Palhares, professor do ensino público há 27 anos. Há 27 anos que eu passo fumo pra garotada. Odemar, Odemar. Pastor Wesley, 42 anos. Pastor e dono de posto de gasolina. Estou com o Odemar pelo fim da fiscalização. Vamos batizar a gasolina. Amém? Odemar, Odemar. Cidinha, 53 anos, manicure. Vote Cidinha, vote Odemar. Juntos, vamos desencravar a política nacional. Odemar, Odemar. Muda. Muda o Brasil. Mudando com Odemar. É isso aí, gente. Vote nos meus candidatos, que eu tenho certeza que com o seu voto, nada me faltará. Muito obrigado. Coligação PDO, partido do Odemar, Força Popular, Brasil Futuro, Frente do Povo, Movimento Brasil, Progresso, Casa da Mãe Joana, Levante Independente.